Olá, estamos chegando aqui com o nosso pódio, sempre ao lado do repórter Edgar Soares e o assunto é a Superliga Feminina de Vôlei que começa na segunda-feira dia 9 mas o Praia Clube só entra em quadra no dia 13, sexta-feira, 7h30 da noite na Arena Praia contra a equipe do São Caetano o Praia nas últimas três temporadas ficou na quinta colocação a meta para esse ano, para essa temporada, 2015-2016 é ficar entre os quatro primeiros colocados, não é isso Edgar? Exatamente, e a gente sabe tudo, até existe uma discussão se o Praia é uma equipe para lutar pelo título eu vejo que não, porque você tem Rio de Janeiro atual campeão Osasco e SESI que tem orçamentos muito superiores ao Praia mas é uma equipe que tem essa condição de estar chegando realmente pela primeira vez às semifinais Agora, você acompanhou aí alguns amistosos do Praia acompanhou o Praia no Campeonato Mineiro em que essa equipe evoluiu em relação à equipe da temporada passada, Edgar? Olha, um dos principais fatores que realmente levaram o Praia a perder a vaga nas semifinais para o Minas, que foi uma surpresa, é a questão da recepção a recepção é uma equipe também que bloqueava muito pouco agora com a chegada da Central Valesca, campeã olímpica, jogadora alta, experiente a Klineman, que é a americana, que chega vice-campeã italiana a alta também bloqueia bem, então é uma equipe que cresceu muito nesses dois quesitos aí passe e bloqueio Agora, fala-se muito que o Praia mudou em relação às últimas temporadas no tamanho das jogadoras, na altura das jogadoras isso tem peso realmente? Ah, tem, tem com certeza Uma equipe mais alta Uma equipe mais alta, uma equipe magra, você vê em quadra, né? Uma equipe que tem realmente o perfil que pede o vôleibol internacional hoje Você diria que Rio de Janeiro e Osasco são as grandes favoritas ao título e que o Praia brigaria por uma terceira colocação com o SESI? Olha, eu acho que... Você acha que é por aí ou não? Eu acho que não, eu acho que o pessoal vai até me xingar O SESI, por exemplo, tem a Fabico, uma das maiores centrais do mundo e contratou a Jaqueline Então, fortaleceu muito a equipe Mas, dentro de quatro, a gente vê que a equipe do Praia é uma equipe de muito potencial e que pode realmente brigar e, quem sabe, vencer as equipes grandes Ficamos aqui na torcida, né? Vamos, com certeza Tá certo Um abraço e a gente volta com outro assunto dentro do pódio Tchau, gente